Amigos do Spotify, com muita honra que nós temos aqui como convidado hoje a grande fera branco da seleção brasileira que brilhou nos campos, aliás nas arenas do mundo inteiro. Autor de gol emblemático para o nosso futebol, futebol brasileiro. A gente está aqui hoje em São Luís Maranhão, acompanhando a seleção sub-17.